Fala pessoal beleza hoje a gente vai começar aqui uma série de vídeos no qual eu vou mostrar para vocês olha só como fazer um portão de correio com social do zero tá mas antes eu gostaria de convidar você para clicar no inscrever para fazer parte do nosso canal para quando a gente postar que esses novos vídeos você receba aí no seu celular então clica no inscrever e também ativa o Sininho tá isso é importante para você participar aqui dos outros vídeos a gente vai fazer aqui uma série de vídeos tá no qual nós vamos tá mostrando não só o processo de fabricação mas vários outros detalhes que fazem parte desse processo não é somente o produtivo aqui tem todo um processo atrás disso para que a gente consiga de fato fazer o serviço do início ao fim então por isso eu peço vocês que todo vídeo que vocês assistirem fica com a gente aqui até o final tá se vocês achar que o vídeo é um pouco demorado vai aí na no botão de velocidade acelera o vídeo um pouquinho mas não deixe assistir ele por completo porque a cada dica aqui né é um aprendizado novo aí para vocês pessoal eu sei que muita gente vai querer que a gente já começa aqui cortando soldando né deixando o portão pronto mas igual eu disse nós vamos fazer aqui um papo de introdução vamos falar cada detalhe combinar na casa do cliente medir entre outros detalhes aqui eu já tô com as peças as é os painéis lambri prontos a empresa que me fornece já me forneceu nas medidas isso tudo vocês vão aprender nesse nessa série de vídeos que a gente vai estar postando aqui tá então tá prontinho então daqui a pouco né nos próximos vídeos vocês vão tá acompanhando com a gente por isso que eu disse que é importante você se inscrever tá como vocês estão vendo aqui na descrição desse vídeo né é um vídeo introdutório a respeito de como fabricar aí um portão de correio com social então para isso a gente precisa definir algumas coisas aqui e desde o início eu certamente alguns de vocês aqui nunca fizeram um portão vai fazer pela primeira vez já iniciante de serraleria e quer aprender alguns macetes até mesmo quem já tá na área já muito tempo e faz um pouco diferente da gente certamente vai tirar um proveito desse vídeo dessa série de vídeos em si então para quem que é essa série de vídeos que nós vamos fazer aqui é para quem quer de fato aprender como fazer um portão do início ao fim tá como eu disse se você é serralheiro já vive disso mas quer aprender algumas dicas também vai ser importante vai dar para agregar que algum valor né Claro que para quem não sabe nada vai ser melhor vai aproveitar melhor aqui essas séries de vídeo existe várias situações que é importante a gente ir considerar qual que é o primeiro passo é o cliente nos chamar a gente marca o horário vai lá para poder entender a demanda do seu cliente nessa demanda nós vamos tirar medidas nós também vamos analisar melhor abertura que é possível para aquele determinado local entender também de fato ali é o que o cliente quer que muitas vezes a situação é uma mas o cliente quer de tal forma então a gente vai tentar entender e conciliar as duas da forma que fique bom para ambos os lados que o produto fique funcional fique legal né que que funcione que seja duradouro ali é o produto mas também que atenda a necessidade do cliente certamente algumas vezes vocês vão encontrar em cliente que querem que a gente faça mágica nem sempre é possível né tem situações que você tentar ali se colocar no lugar tem empatia com o cliente né se colocar no lugar dele tentar entender o que ele precisa você pode adaptar a situação melhor possível ali para o seu gosto por gosto do cliente então vale a pena você conversar esse diálogo aí não é simplesmente chegar lá e que que você tá precisando quero um portão tá tira a medida vai embora não conversa tem um diálogo saudável ali um diálogo ali é proveitoso para você entender de fato o que o seu cliente ou sua cliente quer tá dentro dessa parte introdutória e definitiva é importante você na hora naquele local ali tirar fotos analisar toda a situação tirar medidas até medidas de locais que que provavelmente você olha assim você acha que não vai precisar mas tira aproveita porque esses dias de hoje combustível muito caro se for preciso você voltar no local novamente certamente vai ser um custo a mais né se ficar alguma dúvida então eu particularmente se a distância ela é uma distância mais longe mesmo que seja só para o orçamento já tira as medidas definitivas porque se o cliente quiser fechar não há necessidade eu tava voltando lá novamente para conferir medidas entre outros detalhes agora se é pertinho se eu estou muito apertado não dá para perder muito tempo lá no cliente então você volta lá numa outra oportunidade claro e se for perto né outra situação que é importante demais você tá observando lá na casa do seu cliente é a situação de viga coluna é como que tá a situação onde vai ser fixado o trilho se ela tem a necessidade é que a parte de cima seja aberta para passar um caminhão muitas das vezes quem tá fazendo um portão na maioria das vezes eu digo aqui na minha região é os clientes que eu atendo eu posso dizer que na maioria das vezes eles estão iniciando uma obra e ele precisa que um caminhão de areia de pedra brita entre ali dentro né caminhão carro mais alto então ele pede que não não haja nada na parte de cima para que o caminhão consiga passar então isso você precisa conversar dialogar com seu cliente para que você possa de fato né ter tudo isso aí na hora de montar um projeto montar um orçamento entregar o produto para o cliente ele fique totalmente satisfeito para finalizar aqui essa parte introdutória uma coisa que eu quero frisar muito a parte de diálogo com clientes é fundamental você acaba descobrindo situações ali que talvez ser a cliente ou cliente não falar depois do serviço pronto não fica do jeito é que ela esperava que ela almejava e certamente fica alguma coisa ali um pouco desgastada essa relação de cliente e prestador de serviço e você pode perder principalmente para essa área de serralheria eu posso dizer que eu posso dizer na minha situação né a maioria dos clientes são indicação então eu tratar bem deixar o cliente satisfeito ter um bom feedback é certeza de indicação para próximos clientes então um cliente vai indicando para outro isso vai se tornando um ciclo e isso é muito bom para o seu negócio tá é importante que você invista é em publicidade sim mas a melhor publicidade é o cliente satisfeito tá isso é fundamental bom pessoal então esse é um vídeo de introdução um vídeo introdutório no qual eu falo aqui a respeito de alguns detalhes a respeito desse processo de fabricação desde o início como lidar com o cliente como tirar medidas tá então é importante que você tenha essa noção tá depois a gente vai falar aqui no vídeo dois três quatro até chegar nos vídeos de montagem aqui então vale a pena muito você ficar antenado aqui no nosso canal não perdendo nenhum detalhe e aproveita essa oportunidade que eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui contribuiu de alguma forma para você ó já deixa o joinha que isso fortalece muito aqui o nosso trabalho para que a gente continue sempre postando esses vídeos aqui nesse mesmo empenho para que vocês de fato possam aprender algo nessa área de serraleria que é o que eu amo é o que eu faço e com certeza eu fico muito feliz de saber que vocês estão aprendendo né então é isso então se possível compartilhe esse vídeo na sua rede social forte abraço até mais e obrigado E島 de propósito Jornal Jornal